Música Sejam bem-vindos ao 11º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confeia, CREA e Mútua. Nós queremos aprovar a Lei de Inspeção Predial, nós aprovamos o marco regulatório, trabalhamos ativamente, Conselheiro Daniel Sobrinho, da Energia Solar. Nós queremos aprovar o projeto de lei que está no Senado da República, já aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto que se refere à engenharia como carreira de Estado. Também gostaria de destacar a questão do relacionamento internacional, embaixador José Pedro. Nós precisamos expandir as nossas fronteiras, não mais desejar um absoluto sucesso ao nosso encontro de líderes. Legenda Adriana Zanotto